Vou te contar, eu tô uma cobra de bravo, meu Deus! Eu fui pegar umas cifras de um site famoso de cifras, como é que é o nome? E fui no outro tal de TV, cara, tudo errado! Eu fui consultar um do outro professor, um do outro professor, meu Deus do céu, tá tudo errado! Então, os alunos me perguntaram, o senhor, essa coisa tá certa? Eu disse, não. Então pra eu não falar mal de ninguém, eu vou fazer um dicionário de acorde correto. Eu quero que você veja a aula que aparece aqui no balãozinho, pra que você tenha embasamento. Eu já expliquei isso com detalhes, mas eu não entrei na totalidade dos detalhes. E eu quero que você veja esta aula e a próxima, porque na segunda eu vou mostrar como que você decora no instrumento. E hoje eu vou te apresentar um dicionário básico de acorde. O que é o dicionário básico? É aquele que você olha na cifra, são aquelas cifras mínimas que você tem obrigação de saber. E na aula de amanhã eu vou mostrar umas cifras um pouquinho mais complicadas, e eu vou mostrar aonde que esses sites famosos, que se intitulam os maiores do Brasil, os mais bambambã, estão pisando na bola e enganando você. Estão fazendo você de bobo, tá? É do professor. Verdade. Então se você quer saber mais, assista essa aula até o final e não perde a aula de amanhã. Vem comigo que eu vou te revelar a verdade. Somente a verdade. Nada mais que a verdade. Sabe o que vai acontecer se você não curte, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Ei, Zil, siga-me nas redes sociais, Instagram, Facebook, Facebook. Hoje eu vou fazer uma micro-aula ultra rápida, ultra objetiva, falando somente dos acordes maiores. Pelo menos esses quatro acordes que eu vou passar na aula de hoje, na aula de amanhã, você tem obrigação de saber. Tá certo? Então, olha aqui. Aparece aí na tela, escrito assim, como ler cifras. Então você tem assim, letrinha C igual a Dó. Letra D igual a Ré. Letra E igual a Mi. Letra F igual a Fá. Letra G igual a Sol. Letra A igual a Lá. E letra B igual a C. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Aparece aqui no balãozinho uma playlist contendo algumas aulas. Estas aulas são vitais para você entender a sequência do que eu vou te falar aqui. Como é uma micro-aula, eu não vou chover no molhado, eu não vou ficar repetindo as coisas. E eu dei dicas para você decorar as cifras agora. Procura as aulas aqui no balãozinho, você vai entender por que a ordem das notas é esta, por que as cifras receberam essa conotação e você vai rachar de rir. Só não veja essa aula no balãozinho se você não quiser rir. Tá bom? Parece a dona. Então, o que eu quero que você faça agora? Decora essa sequência. Nem que você pare o vídeo um pouquinho, decora essa sequência. Decorou? Poder ir pra frente? Sim ou não? Sim ou não? Fala alguma coisa. Oh, não estou ouvindo. Sim ou não? Vamos pra frente? Sim, sim. Então tá. Então vamos pra frente. Tá agora. Aparece aí. Um, dois, três, quatro. Que corresponde aos dedos da mão ex. Querda. Querda. Tá? Depois aparece A, N e P, que alguns chamam no sentido contrário de Pima. O que quer dizer o Pima? Polegar, indicador, médio e anular. Alguns professores chamam de anelar. Está correto, professor? Está correto. Eu prefiro anular. Ok? Muito simples. Por que você precisa saber isso? Porque os dicionários de acordes que aparecem por aí, eles não tem um padrão fixo. Às vezes o violão aparece nesse sentido. Tá certo? E às vezes o braço do violão aparece nesse sentido. Tá? Então o que acontece? Você está vendo essa imagem que aparece acordes maiores C, D, E, F, G, A, B. Certo? E você já sabe que o C é Dó, D, Ré, E, M, etc, etc, etc. E você está vendo que no C tem um um do lado direito do quadradinho do C. Esse um significa casa. Em alguns casos vem em algarismo romano. Tá certo? Em alguns casos vem somente um número. Esse número é o número da casa. Por exemplo, veja ali o G. Tá certo? O G aparece um dois do lado. Significa o quê? Que é isso aqui, ó. Primeira casa, segunda casa. Se aparecesse três, seria referente à terceira casa. Às vezes em algarismo romano e às vezes em algarismos arábicos. Olha aqui pra mim, você veja como a de Milsky House é um poço de cultura. Esses números são arábicos. Mas vamos voltar aqui pro violão. Aí o que você tem? Você volta ali no C, você tem um fora do quadradinho que significa a casa. E um dentro de um circulozinho. Esse um dentro do círculo significa o quê? Que você vai colocar o dedo um aonde? Na primeira casa, segunda corda. Certo? As cordas no violão contam-se de cima para baixo. Sexta, quinta, quarta, terceira, segunda e primeira. Por exemplo, olha. Essa filhinha aqui se chama prima. E a outra é a cunhada? O diagrama diz o quê ali? Aperte na primeira casa, segunda corda com o dedo um. Aí tem aqui, ó. Dedo dois. Está onde aqui, ó? Na segunda casa, quarta corda. E finalmente, dedo três. Está aqui, na terceira casa, quinta corda. Olha aqui pra mim. Mais fácil que isso e mais intuitivo que isso, impossível. Segundo acorde da série. É esse aqui, ó. O D. Aparece o dois de fora, que significa que estamos com esses dedos todos ali na segunda casa. E quais deles estão na segunda casa? Justamente aqui, ó. O dedo um na terceira corda. O dedo dois na primeira corda. E o dedo três na terceira casa, segunda corda. Esse produz o acorde D. Próximo acorde é o E. O que diz o acorde E? Coloque o dedo um aonde? Na primeira casa, terceira corda. Dedo dois. Na segunda casa, quinta corda. E dedo três na quarta corda, segunda casa. É esse acorde aqui. Depois aparece um F, que você já decorou, que é Fá. E aparece uma barra. Está vendo ali uma barra preta sobre a primeira casa? Significa a pestana. A tão temida pestana. Está certo? Eu fiz... Olha aqui pra mim. Eu fiz videoaulas só sobre pestana. Olha aqui no balãozinho. Tá? E fica esperto. Porque vão aparecer outros balõezinhos aqui, que vão enriquecer o que eu estou falando aqui. Não vou perder tempo com pestana e execução agora. Vou ser direto ao ponto. Tá certo? Então eu volto aqui no violão. Pestana, dedo um, sobre todas as cordas. Tá? Aí você coloca dedo dois aqui. Terceira corda, segunda casa. Dedo três aqui. Terceira casa, quinta corda. E dedo quatro aqui. Terceira casa, quarta corda. Produz esse som aqui. Depois aparece o G. Nós temos aqui. Dedo dois na terceira casa, sexta corda. E dedo três na terceira casa, primeira corda. Depois, dedo um na segunda casa, quinta corda. Babal. Foi a corda de G. A corda de Lá. A corda de G é a corda de Sol. Agora vem o Lá, que está aqui. Dedo um na quarta corda. Dedo dois na terceira corda. E dedo três na segunda corda. Todos eles sobre a segunda casa. Aí aparece a letrinha B, que é o Si. Você vê ali a barrinha sobre todas as cordas. E aqui eu coloco dedo dois, dedo três e dedo quatro. Dedo quatro na segunda, dedo três na terceira e dedo dois na quarta corda. Dedo quatro na terceira corda. Todos eles na casa 4O. Certo? Professor, como que eu vou fazer para decorar isso? Olha aqui para mim. Agora eu quero dizer que esta aula acabou e vai aparecer em volta aqui outros vídeos. Vão aparecer quatro vídeos que estão relacionados a este assunto. O que eu vou te pedir? Assiste pelo menos três vídeos desse. Tá? E se você gostou, dá um curtir, dá um compartilhar e se inscreve no canal. Tá certo? A minha meta é chegar agora aos 60 mil inscritos. E se você gostou, eu quero saber. Estamos juntos ou não estamos? Estamos. Então digita estamos juntos e compartilha este vídeo com alguém. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber todas as notificações. Na aula de amanhã eu fecho este assunto e eu quero que você tenha paciência com você mesmo porque você vai pegar isso muito rápido. Um super abraço do professor Claro. Tchau.